A Idri, então, depois de ver você andando sem mancar, eu fiquei assim, emocionada. Agora, me fala, de verdade, o que ficou hoje, sete anos depois do AVC? Cris, eu vou te falar o seguinte, é uma... Eu sinto que é um dever de casa diário. Não posso deixar de pensar, por exemplo, eu sou uma pessoa, hoje, diferente do que eu era antes do meu AVC. Não posso chegar e simplesmente, ah, vou apagar. Por mais que eu esteja com menos, é com elas físicas, entendeu? Por mais que as pessoas falem pra mim, ah, Idri, elas não têm nada, não, você tá perfeita. Não, existem limitações, mas que eu aprendi a conviver bem com elas, entendeu? Um exemplo, uns exemplos aí que você convive, com que dificuldades você convive hoje? Bem, o AVC, ele afeta, no meu caso, ele afetou muita parte de memória, de você, pensamentos sequenciais, né? Por exemplo, um exemplo, saio do trabalho, vou pra casa, mas eu preciso passar no mercado, preciso passar na padaria pra comprar isso, isso e isso. Esse tipo de sequência acabou na minha cabeça, né? Não existe, mas eu não consigo fazer linearmente esse pensamento naturalmente como eu fazia. Então, eu virei a rainha das listas. Eu tenho lista pra tudo, entendeu? Eu tenho pra anotar, pra não esquecer, eu esqueço com facilidade as coisas. Quando eu leio, parece que eu pulo algumas linhas. Essa coisa da leitura me bateu muito, porque eu achei que era um problema comigo, talvez da idade, não sei. Mas agora você falando, eu sinto que eu tenho dificuldade de ler um livro inteiro. Eu acho que eu não peguei nenhum pra ler inteiro. Não, eu comecei a ler. Quando eu voltei a ler, que eu vi essa dificuldade que eu tinha de engatar num livro de história, eu vi que era pela extensão da história. Então, eu comecei a ler contos, isso facilitou demais. Na televisão, fazendo o paralelo do livro, na televisão, eu não consegui ver filme. Eu também tô com essa dificuldade. Filme de uma hora e meia, duas horas, não existia a possibilidade de eu ver um filme. Então, eu comecei a... eu via muita série na época. Porque a série, você pega o início, pega o fim, rapidinho. Foi, é. Na minha hora, resolveu. Mas isso é uma coisa que vai melhorando gradativamente. Você tem que ir também testando os seus limites, entendeu? A primeira vez que eu resolvi pegar um livro mais extenso pra ler, eu tinha uma cadernetinha do lado, em que eu anotava a conexão dos personagens. Porque se eu tivesse... se eu pegasse um capítulo, né? Dois dias depois de ler. Aí eu disse, quem é João? Gente, eu não sei quem é João. Eu, na minha anotação, pra lembrar quem era João. Fazia quase uma árvore genealógica do livro. Aí engatava. Então, assim, eu fiz esse tipo de anotação, eu acho que em dois livros. Depois eu já não precisei fazer mais. Entendi. Então, a parte cognitiva, você tratou dessa forma, né? É, e eu corro atrás, né? Gatilho de memória, por exemplo. Eu voltei a dirigir, né? Depois do AVC, peguei um carro com desconto. Você pegou com adaptação, Cris? Não precisou, é, Odria? É, eu peguei ele, na verdade, em direção elétrica e... Câmbio automático? Câmbio automático. Você não precisou pôr o pomo, né? Não, não precisei, porque eu já tava com o movimento da mão. Já voltou. Na verdade, o que eu tenho de diferença do esquerdo pro direito, é a taxa de resposta, né? O meu esquerdo é muito mais rápido e o meu direito é mais lento. Tá. Ah, e força, e força no direito. Ah, com certeza. Eu tenho força no lado direito, mas o lado esquerdo é muito mais forte. A gente vai até gravar uma coisa sensacional que a Adri fez, daqui a pouco eu vou gravar também, passar, que ela foi medindo a amplitude do braço. Achei sensacional. Ela marcou isso na porta? Na parede, é, na parede. Tipo... Criança, crescendo, aí eu... E assim, hoje eu consegui levantar meu braço até aqui. E eu marcava com a data de onde eu conseguia. Se eu arrancar a porta do meu quarto, eu tenho lá todas as marcas. Com as datas. Com as datas. Então, e aí a coisa da mão também tem muito isso, né? A tentativa e erro, tentativa e erro. Sim. E assim, a amplitude, por exemplo, eu tinha muita dor no braço, né? Muita dor no ombro. Muita gente reclama, né? Parece uma faca ventando aqui no ombro, sendo girada. Ah, sim. Muita dor. Eu me lembro do Carlos, que era um rapaz que eu conheci, que tinha passado pela DC. Ele falou, Adriana, é difícil de você acreditar em mim, mas isso passa. E passou realmente. Hoje eu não tenho... Você não precisa fazer nada? Ou só alongamento, fisioterapia? Não, eu fiz, assim, por exemplo. Eu tive... Eu ia com cultura, eu fazia no braço, eu fazia muito na área do piriforme, que é aqui atrás. Na banda da bunda. Aham. Eu tenho clonos na banda da bunda. Muita dor ali. Então, assim, eu usava aquelas faixas kinésio, que a kinésio pra mim na perna foi ótima também. Ah, interessante. Você mesmo se aplicava, não? Não, ele que aplicava. Aplicava. É importante. E o que mais? Aí, os gatilhos de memória, por exemplo, será que eu tranquei o carro? Normalmente isso acontece. Com qualquer pessoa, né? Quem tem toque, tem. Mas, enfim. Mas, assim, não era uma coisa que aconteceu com você. Antes, é. Então, o que eu comecei a criar? Eu fechei o carro e eu já fecho a chave. Cria uma rotina. Isso, que já é aquela minha chave, a canivete, né? Sim. Aí, quando eu me vejo, será que eu tranquei o carro? Eu só pego na bolsa pra ver se o canivete tá fechado. Ah, bacana. Uma maneira. O canivete tá fechado. Foi um caminho. É. O gatilho pra eu ver que eu realmente... Fiz a ação. O canivete eu fecho exatamente na hora que eu apertei o alarme. Entendi. Então, esse gatilho me dá um pouco mais dessa segurança, né? Tá funcionando. Esquecimentos normais que eu tenho, que eu, por exemplo, deixo a coisa na porta. Não vou deixar ela separada numa mesa, porque eu vou deixar esquecer na mesa. O que eu tenho que sair na minha mão, eu boto na porta mesmo. Bacana. Se não, eu vou chutar. Muito bom, muito bom. Então, assim, tem que conviver com essas limitações que existem e vamos ser felizes, né? É isso aí. Então, eu vou parar um pouquinho e a gente já volta, tá? Tá.